Bacana né, todo mundo jogando Far Cry 6 ou se interessando pelo Far Cry 6 e eu aqui jogando o primeiro Tô um pouquinho atrasado I'll meet you at the pier on the far side of the island it's important I don't compromise my cover so you'll have to secure the area first, right I won't even say anything Ok Ok Colete-se Eeeh, ai, onde? I'm gonna drop your ass Aiii Oh, oh, grenade! The Merc sometimes use hang gliders to get around the islands. You do know how to fly a glider, don't you? No, but I learned real fast when people are shooting at me The communication network is down. It will take hours for them to restore their symptoms to normal. Until they do, you should be able to move around much more. Calma ai Vamos ver se pega o troféu O foco é platinar esse jogo? No momento não. Mas... It's important I don't compromise my cover so you'll have to secure the area first. Right. Mas se eu puder adiantar já alguns troféus, né? Mal não vai fazer. I will put you down. Oh... Oh, really? Die! 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 Às vezes usam glider para chegar ao sul. Você sabe como voar um glider, não é? Não, mas eu aprendi bem rápido quando as pessoas estão me voando. A rede de comunicação está abaixo. Vai levar horas para eles restaurar seus sistemas para o normal. Até que eles fazem, você deve estar capaz de se mover muito mais facilmente. Eu estou com uma liga para você, então a nossa comunicação permanecerá inafectada. Eu jurava que ia matar o gunner daquele helicóptero, mas... Deixa quieto. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não destrói Vem Bui, vem Bui Paiasso E aí 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 Eu não faço ideia de quando que esse jogo Mas até que achei bonitinho assim o gráfico dele tá Só que é gráfico de 3 2 eu não sei se o jogo foi lançado no Play 2 talvez tenha sido Nós temos um grande problema aqui, pessoal. Agora, saia de seus assos e se movimenta! O que é o rush, Kowalski? Todos os canais de combate estão abaixo. Parece que estamos em algum tipo de ataca organizado. Veja bem, pessoal! A princípio, é isso. Será que eu tenho munição para matar todos eles? Todos! Respiração... O que é aquilo lá? Ué... Eles não aprendem, né? Eles não aprendem... Acho que a maioria... Os mais perigosos eu já matei, então vamos... ...prosseguir a pé. Turrindo... ... ... ... ... ... É isso! Sim senhor! Aaaaaah! Oh porra, vai atirar! Oh! Ah! Oh porra, eu to quase morrendo. Estou sem colete. Ok... 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 Tem que ter muito tempo para um aço-houpar. Passe-se. Passe-se. Passe-se, puta. Metade dessa briga eu não vi nada, mas ok. Essa P90 aqui tem um barulho forte velho, carai, nem parece ser uma P90, ou uma P nojenta. Eu não estou vendo, meu pai amado. Você quer isso? Eu tenho mais disso! Você quer algo disso? Eu vou colocar você abaixo! O que é você? Ele jogou uma bazuca na minha direção. Vamos lá! O que é isso? 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 Não, não! Deixa eu ver aqui nessas duas... Admin, né. Certeza que eu vou estar aqui. Ou não? Aqui ó, falei que tava Falei que ia tá aqui, admin faz sentido Faz sentido Ok, pega a granada E pega a munição de sniper Corre, corre, corre Steal a vehicle and head west to the pier The traffic in the area is frantic, now is your chance Take a vehicle if you can and get to the pier I'm on my way to you now Ok Oh joy Foi mal, foi mal Foi mal Foi mal E aí Ex Eu nem vi que troféu que eu peguei, mas enfim. Vamos aí. Seguir a estrada. Seguir a estrada é a melhor opção. Acabei de atropelar o amigo do cara. Ei, quem está lá? O cara mais desligado do que eu, velho. Você deve estar aproximando o piso brevemente. Assim que você acertar a área, eu vou pegar você. Certo. Ok. Eu quero usar o sniper ali. Quero. Opa, e aí, mano? Tranquilo, velho. É, a inteligência artificial desse jogo não é das melhores. Devo dizer isso. Erro. Erro. Meu olhos, meu olhos! Que não joga igual Rambo, velho! E é assim, tá ligado? Simples, objetivo, sem lenga-lenga. Tá na dificuldade médio? Tá, mas isso não vem ao caso também, né? Estaria falando a mesma coisa se tivesse na dificuldade difícil. Tá, e aí? Você deve ser Jack. Como você sabia isso? Eu estava esperando você. Eles mudaram a garota. Entra aí. Se você vê, nós ambos mortos. Quem vai nos ver? Você não quer saber. Eu vou estar em casa. Muito bem, muito bem. Acho que decines esse jogo também. Sei lá. Estranho. Você pode cair apenas quatro armas.